O Mimico agora foi filmado. Não tomou a waterfall dela? O Duto podia tomar, não? Pô, morreu. É o Mimico? Meu único... Meu tio. Aí não tem a menor graça. Nossa, eu cheguei e já como. Então, ó. Sol cruel. Obrigado, hein? Tá, ela tanca. Legal. Tancou no peito. Tancou no peito. Escorregou. O bom é que a skill não conta com magia, né? Então ela não desvia pro lado. Ela só aceita. Pra ela meter a waterfall, é dois palitos. Ela vai, vou correr pra cima de ser. Não sobe. Obrigado. Cara, eu causo pouquíssimo dano, Brisa. Diz que eu tô bufado ainda. Ai, 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 ui, ui. Desviei, sua puta. Quase morri, mas desviei da waterfall. Tomou nas costas, tá? Nossa, não sei como que eu consegui fazer isso, tá? Porque isso aí, pra mim, é indesviável. Lenta, se ela acertar o primeiro slash no C, aí fodeu. Mas se ela errar a primeira leva, você consegue desviar dos outros. Eu lembro vagamente como desvia. Agora, se ela gastar isso aí em cima do C, aí fodeu. Ou você derruba ela dando algum efeito de status. Ou você aceita o óbito. Sou eu que tá na cartinha pra você também? Aham. Caralho, é um criolzão. Um criolzão. Um crizolzão. Um criolzão. Caralho, moleque. Vou te encher de fogo, vagabunda. Colocar até meu Juju aqui com essas luzes. Caralho. Style, mano. Cabelinho na régua, o pai tá como? Se fosse o Fabinho, eu tinha roubado o braço dela já. Mas é fácil. Vai bater com o Toquito. Peraí, se a Ana Cartesina vai voada no ataque da Florn em mim, se for, fureu. Mas já foi muito desviada a Waterfall. Agora apodreça. Vamos ver quem é que vai apodrecer, Piraí. Não tá bom que eu não tenho frasco de vida e nem de mana, mas a gente dá um jeito. Ah, eu não sei. Corre na direção dela, ela vai... Uau! Ai, ai! Tomou um daninho humilde já. Ai! Brisa! Você pega a gente aqui. Sim, qualquer... Pegar no olho e dói. Nossa, escorregou, escorregou. Graças a Deus. Ai, ela veio pra cima de mim! Tomou, caiu. Enchei meu último frasco de mana. Ai, ai! Calmou, princesa. Calmou. Vem pra cima da bola de fogo. Calmou, calmou, calmou. Fudeu! Nossa, isso aqui se pegar machuca... Que isso? É clone. Ai, ela veio em mim! Flor. Brasileiro não tá entendendo nada. Você também. Pega fogo, piranha! Calmou, calmou, calmou. Ai, ai. Ai, ai. Errou. Não dá waterfall. Fudeu! Vai no ser. Boa brisa. É isso, é isso. Tomou! Duas waterfall, vagabunda! Fala deles! Semideus vencido. De prima, de prima. O único remédio restante. O único remédio restante. Dois remédios se atravessou o mapa da Malene. Conte isso para os seus filhos. Desculpa, eu finalmente encontrei alguém mais forte. O nome dele é Exalto. Eu lembro daquele meme lá do... Que tal o cavalo da Malene? Eu nunca encontrei a derrota. É ele assim, mas você também nunca me encontrou. É, Malene, olha assim. Já te encontrei em cima dele. Você nunca me encontrou na centésima vez. Eu nunca me encontrei em cima dele.